Rubinho, esse veículo tinha sido furtado na cidade de Campinas datas anteriores e ele entrou numa região monitorada da cidade. Passado a rede, os guardas foram ao encontro desse veículo e abordou esse veículo. Já de pronto, os indivíduos falaram que estavam armados, foi verificado o interior do veículo e foi localizado duas armas, uma 380 e uma pistola 9 milímetros, também no total de 50 munições. Foram conduzidos pela delegacia, um dos indivíduos está procurado pela justiça, que saiu e não voltou, e ambos os indivíduos, Rubinho, eles têm passagem por um 55 e um 57, que seria furto e roubam uma armada. Agora foram apresentados na delegacia central, onde foi elaborado o flagrante de ambos os indivíduos.